O ministro das comunicações, Paulo Bernardo, explicou no programa Bom Dia Ministro as medidas que estão sendo tomadas para garantir o sigilo das informações via internet. O governo pediu urgência para o projeto de marco civil da internet, que já estabelece algumas condições para mudar isso. Por exemplo, nós queremos que os e-mails e os dados originados do tráfego na internet aqui no Brasil sejam armazenados, sejam guardados aqui no nosso território. Então, nós vamos tomar medidas aqui, botar o marco civil da internet, fazer o projeto de lei de proteção de dados individuais, vamos adotar e-mails seguros, vamos construir redes mais seguras e, evidentemente, vamos continuar discutindo no plano internacional, porque outros países também estão preocupados com essa situação. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com.br www.catvnbr.com.br